O Fred é um cara que dentro da área, ele é um cara malandro, ele chega no campo, ele pergunta como é que você tá, com a família. Eu já fiz com você, Getúlio? Esse ano, a gente tinha um zagueiro no Boa Vista, o Gustavão Geladeira, negrão, parece um armário, o Bruno Costa também outro. E ele chegou e, e aí, Gustavão, como é que tá, cara? Tudo bem, sua família? E eu tô olhando assim, eu falei, o rapaz, o Fred, que é o meu negrão? Mas com a bola rolando, com a bola rolando? É, tipo um escanteio, a bola tá na defesa. Aí dispersa a zagueirada. Ele cria, ele cria vínculo, acho que pro cara segurar, não dar aquela marretada nele, ou por algum motivo. Distrair também de alguma forma, né? Ele é um easygoing. Ele é um easygoing.